A taxa de transmissão de vírus respiratórios no país, incluindo o novo coronavírus e o vírus da gripe, ainda está extremamente alta em 83 das 118 regiões pesquisadas pela Fiocruz. Em outras 19 regiões, a taxa de transmissão está muito alta e em 13 regiões está alta. O boletim mostra que 99% dos pacientes que foram internados e morreram com a síndrome respiratória aguda grave testaram positivo para o novo coronavírus. Os dados são do sistema Infogripe, da Fiocruz, que divulga casos de internação por síndrome respiratória aguda grave. O último boletim divulgado traz os casos registrados de 6 a 12 de junho. Na maior parte do país, foram registrados 10 casos ou mais de síndrome respiratória aguda grave causada por vírus para cada 100 mil habitantes. O boletim aponta uma tendência geral de queda no longo prazo, mas com possibilidade de crescimento nas internações no Acre, Amazonas, Goiás e Distrito Federal. A estabilidade deve ocorrer no Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina. Os demais estados têm probabilidade de queda. Com informações da Agência Brasil, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.